...para falar de algo que eu amo, que é o toque. Sabe aquele de quando seu filho ou seus pais te abraçam? Aquele cafuné de quem você ama? Só de lembrar, né, a gente já abre o sorriso. Inclusive, mandar um beijo aqui pra Zil, que ele te ama, amor. Nívia sabe que esse toque é importante porque nos conecta, nos aproxima, transforma a nossa relação com nós mesmos e também com o outro. Existem até pesquisas que provam como ele pode fazer a diferença e mudar vidas. Por isso, há mais de 110 anos, Nívia cuida tão bem desse toque tão especial com a linha de cuidados perfeitas para a sua pele, como aqui, ó, o hidratante Nívia Milk. Ó, o hidratante Nívia Milk deixa a pele mais hidratada, mais nutrida, mais sedosa e bem cuidada. E, ó, o seu toque muito mais macio e gostoso, viu? Então, experimente, ó, coloca aqui nas regiões mais ressecadas, que não tem igual não, viu? Então, ó, você vai experimentar. Hum, cuidar de você e dos outros com Nívia. A marca que mais entende de hidratação, Nívia, é o toque que transforma.